Para mim O Quinto Elemento está entre os melhores filmes de ficção científica já feitos, mas meu carinho pelo filme vem pelos elementos de histórias em quadrinhos europeias inseridos muito antes da onda de filmes baseados em histórias em quadrinhos. Num futuro distante a eterna batalha entre o bem e o mal recomeça e o bem tem apenas uma arma, O Quinto Elemento, composto por quatro pedras que representam a água, a terra, o fogo e o ar, e O Quinto Elemento, que é uma criatura perfeita que precisa se unir aos outros quatro para derrotar o mal absoluto. Um padre é o contato na terra de uma raça alienígena responsável pelo envio do Quinto Elemento para o nosso planeta, mas ele é destruído no caminho por um agente do mal infiltrado. O que restou do Quinto Elemento é clonado e o resultado é uma bela garota que escapa do laboratório e acaba dentro do táxi de um ex-agente das Forças Especiais, e depois de encontrarem o padre os dois partem para uma perigosa missão para recuperar os outros quatro elementos perdidos que estão escondidos em um cruzeiro espacial enquanto precisam escapar das armadilhas feitas pelo agente do mal. A história é um tanto maluca, exagerada, e o filme é todo extravagante, desde o cenário até as roupas dos personagens, desenhadas pelo estilista Jean-Paul Gaultier. E é isso que deixa O Quinto Elemento diferente e divertido. Mila Jovovitch faz o papel de Lilo, o tal Quinto Elemento, e entrega uma personagem adorável. A gente torce por ela e tem um dos momentos mais engraçados do filme. O Bruce Willis faz um bom trabalho como Cobain Dallas, que é um personagem relativamente fácil de ser feito. O Chris Tucker rouba a cena como Ruby Hodge, mas a principal performance vem de Gary Oldman no papel de Jean-Baptiste Manuel Zorger, o vilão do filme. O ego de Luc Besson sempre colocou o Quinto Elemento à frente do seu tempo, e eu acho que ele tem um pouco de razão em se sentir assim. Mas o filme teve uma recepção meio confusa entre os críticos e o público, os americanos acharam o filme europeu demais e os europeus disseram que O Quinto Elemento era americanizado demais. Apesar de saber que não tem exatamente muita substância, eu sempre achei o conjunto da obra perfeito, o roteiro é complexo e simples ao mesmo tempo. Desafia o espectador enquanto brinca de três patetas. Todos os personagens funcionam, cada um em seu nível, e o diretor conta uma história com maestria, equilibrando os bons personagens com cenas de ação espetaculares em um cenário absolutamente perfeito. O estranho é que teve uma treta que envolveu Moebius, cujo nome, Jean Girald, aparece nos créditos do filme. Dizem por aí que Luc Besson chupou muita coisa do Inkau, história em quadrinhos criada por Alejandro Jodorowsky com as sobras do seu famoso Duna, o melhor filme de todos os tempos que não saiu do papel, tem até um documentário sensacional sobre ele, assista. Moebius foi o ilustrador do Inkau, uma HQ que influenciou uma geração de quadrinistas e cineastas pelo mundo, mas a alegação de que o quinto elemento tem muito do Inkau não é assim tão verdadeira. Tem elementos parecidos, quem conhece os quadrinhos vai encontrar similaridades, mas acho que elas não passam do visual, naturalmente porque Moebius esteve envolvido com ambas as obras de arte. Essas similaridades incomodaram a editora Humanoid Press, a empresa que publicou o Inkau na Europa, e eles processaram Luc Besson por supostamente plagiar algumas ideias da HQ no seu filme. Eu gosto demais da obra do Luc Besson, mas ele não é exatamente um exemplo de criatividade. Em 2016 a corte de Paris deu ganho de causa a John Carpenter, que o acusou de ter copiado muitos dos elementos de fuga de Nova York no filme Sequestro no Espaço, e ele teve que pagar 450 mil euros para o americano. Mas no caso desse processo da Humanoid contra o Quinto Elemento eu acho que tinha mais a ver com a escolha do Moebius como designer do que plágio mesmo. Também falaram muito que o Quinto Elemento teria sido influenciado por Star Wars. Mas aí eu pergunto que filme espacial não foi depois de 1977? Tem um lance meio místico por trás do Escolhido, no caso a Escolhida, que tem o poder de enfrentar o Mal Supremo. Corbin Dallas tem um arquétipo muito parecido com o do Han Solo. A cantora Azul poderia ser uma daquelas personagens da cantina de Mos Eisley, e com pouco de esforço dá para imaginar que a irritante personagem Ruby nada mais é do que uma versão menos insuportável do Jar Jar Binks. Vale lembrar que o Jar Jar Binks só apareceria no cinema dois anos depois. E com um pouco de boa vontade encontramos elementos até de Blade Runner na ambientação. E podemos notar ainda que o personagem Zorg, do Gary Oldman, nada mais é do que uma mistura de Pernalonga, Patolino e O Coyote do Papaleguas. Tem ainda uma sequência do filme Heavy Metal, Universo em Fantasia, com um taxista chamado Harry Canyon, que lembra bastante Corbin Dallas. Mas essa discussão não é tão importante assim. Tal qual Quentin Tarantino, Luke Pesson também usa um caldeirão de referências e se deixa influenciar por diversos elementos dos quadrinhos, filmes, livros de ficção científica. E o Quinto Elemento é uma obra divertidíssima que injustamente parece ter ficado meio de lado no panteão dos grandes filmes espaciais. Tem gente por aí dizendo que Valyrian existe no mesmo universo de Lillie e Corbin Dallas. Eu acho que isso poderia ser possível já que tudo saiu da mente maluca do Luke Pesson. Mas no fundo deve ser apenas o inconsciente do diretor gritando. De qualquer maneira, o Quinto Elemento é sensacional, exagerado, com momentos empolgantes e um ritmo acima da média. Talvez o Luke Pesson tenha se empolgado e colocado elementos demais no roteiro. E isso tem assustado o espectador médio que não gosta muito de pensar. Mas a mistura de ação, ficção científica, comédia e até romance resulta em uma obra que continua inesquecível e marcante mesmo vinte anos depois. E como Luke Pesson acredita, sim, à frente do seu tempo. Qual o filme de ficção científica mais divertido que você já viu? Deixe a sua resposta nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos do Nerd Rabugento. Vídeos novos no canal sempre às sete e meia da noite. Coloca um alarme no seu celular para você finalmente conseguir ser o primeiro a comentar em um vídeo do Nerd Rabugento. Daniel Smith. Você não acha que tantos heróis em Vingadores Guerra Infinita vai enjoar? A Marvel tem aumentado gradualmente a quantidade dos heróis nos seus filmes e eu acho que tem feito num ritmo inteligente. A maior quantidade foi em Guerra Civil e nem assim foram tantos. Talvez em Guerra Infinita o número seja um pouco exagerado, mas aí faz parte do crescimento, da oferta de personagens. Vai ter personagem que vai aparecer, sei lá, por poucos segundos e a molecada vai curtir mesmo assim, seja lá o tempo que ele aparecer na tela. Não acho que vai enjoar, mas acho que vai ser difícil surgir logo outro filme com mais personagens juntos do que Guerra Infinita. Você acha que um filme que o Scrocese está fazendo para a Netflix vai chegar a se tornar um clássico como Godfellas, Cassino ou Taxi Driver? Eu acho muito pouco provável. Só que é bom lembrar que o Scrocese tem uma carreira irregular, alguns filmes são clássicos instantâneos, os outros instantaneamente esquecidos pelo público. Mas é aquele negócio, eu torço pelo melhor e sempre espero pelo pior. Baba O'Reilly. Você acha que Hollywood é uma agência usada para difundir ideais políticos ou é somente entretenimento? Hollywood é um antro de empresas que existem exclusivamente para tomar seu rico e suado dinheirinho. O lance de difundir ideais políticos, sociais, comportamentais ou seja lá quais forem esses ideais normalmente tem a ver com o lance de ganhar dinheiro. Se estiver na moda e atrair público, eles colocam nos filmes. A publicidade tenta disfarçar, mas usa o cinema como um meio de venda de produtos, alguns filmes são grandes comerciais de duas horas. E também é sabido que o governo americano usa o meio cinema de vez em quando para difundir uma ou outra idéia. Mas a publicidade normalmente paga bem mais do que o governo. Ana Paula Pinheiro. Castrezana, por quem é feito e como se dá o processo de tradução dos nomes dos filmes estrangeiros no Brasil e por que muitas vezes o nome não tem nada a ver com o original. Sinceramente eu não sei, não acredito que tenha uma empresa ou agência especial que faça só isso. Eu acho que é o departamento de marketing de cada distribuidora que decide o nome dos filmes. Aí esse departamento de marketing imagina um título para o mercado brasileiro na base do... Se a gente chamar de Baby Driver, vão imaginar que é uma comédia sobre um bebê que dirige. E ninguém vai querer ver o filme e a gente vai perder dinheiro. A internet ainda não existe e as pessoas não comentam sobre um filme antes dele ser lançado. Logo, vamos colocar o título brasileiro em ritmo de fuga, que tem muito mais a ver com o filme, e todo mundo vai se empolgar e aí o povo vai ao cinema para assistir ao filme e a gente vai ganhar dinheiro. Deve ser um processo desses que transformou Jay and Silent Bob Strikes Back em um império do Besterol contra a Taka. Besterol entre parênteses. Coisa de gênio de marketing que deve ter ganhado um leão em canes por essa ideia. Mas realmente eu não sei quem é o responsável e prefiro não saber para não ir lá e dar uma bifa na testa do sujeito. Mande perguntas para o meu Twitter, para o meu Facebook ou deixe aqui nos comentários. Manda que eu respondo, usa a hashtag responde rabugeno. Se eu não responder a sua pergunta é porque ela foi marromeno. Faz uma pergunta melhor e tenta de novo. Já visitou o site do Nerd Rabugento? Visita. A ideia é ter vários colaboradores com várias opiniões diferentes, nada de ter aquela opinião quadradinha sobre os assuntos da cultura pop. Visita lá nerdrabugento.com.br. E uma última coisa, eu ganhei um código para usar no Spotify. Esse código dá três meses grátis de Spotify, mas eu não uso Spotify. Então eu decidi fazer o seguinte, como eu preciso aumentar a quantidade de pessoas lá no meu Instagram, vou pedir para vocês me seguirem no Instagram, arroba castrezana e até o final de julho, agora em 2017, vou postar uma foto com o código e o primeiro que pegar esse código vai ganhar os três meses grátis. Um detalhe muito importante é que apesar de já ter mais de seis mil inscritos, vou colocar apenas uma imagem com o código, sem explicar o que é. Logo, os rabugentos que ficaram sabendo aqui pelo YouTube vão ter vantagem sobre os outros. Vai lá e se inscreve agora, três meses de Spotify de grátis. Lilo Dala Multipass.